Um convite para um momento mais que especial. Fevereiro de 2020 ficará marcado na história do claretiano centro-universitário Paulo Boavista. A formatura da primeira turma de biomedicina aconteceu no Palácio da Cultura, no centro da capital. Trinta alunos levam para suas carreiras o legado de serem os primeiros biomédicos formados em Roraima, já que o claretiano é pioneiro na oferta do curso no estado. Único no Brasil que não tinha essa formação. Em 2016, a abertura da primeira turma teve a presença do presidente do Conselho de Biomedicina da 4ª Região Norte. Justamente eu como presidente do Conselho de Biomedicina da 4ª Região, que envolve seis estados aqui da região, e realmente o único estado em que não existia o curso de biomedicina era justamente Roraima. Na colação não faltaram expectativa e emoção diante dos canudos verdes à espera dos novos biomédicos. A cerimônia foi cheia de homenagens a professores, colegas e familiares. Diante de todos, a primeira turma de biomedicina fez o juramento profissional. Diante de todos, a primeira turma de biomedicina fez o juramento profissional. Para fechar o ciclo de formação, desafios e conquistas, os biomédicos festejaram juntos no tradicional baile de formatura. É o claretiano Rede de Educação, cumprindo a missão de levar formação e conhecimento aos quatro cantos do país.